Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Jéssica de Almeida, professora da Universidade Federal de Roraica. Estou aqui para convidá-las a participarem do 25º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical e também para que submetam os seus trabalhos ao GT Educação Musical e Pesquisa Autobiográfica. O GT constitui-se um espaço agregador de discussões sobre educação musical e suas interfaces na pesquisa autobiográfica, oportunizando a socialização de conhecimentos que emergem de processos intersubjetivos da e para a educação musical e seus sujeitos. Assim, convidamos alunos, alunas, professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras a partirarem conosco seus estudos, suas pesquisas, seus relatos de experiência, imersos em abordagens autobiográficas. No Congresso teremos a oportunidade de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para debatermos sobre essas dimensões epistemológicas, metodológicas e também sobre os desafios e as potencialidades que emergem dessas abordagens. Vem enriquecer o nosso encontro e somar voz ao nosso coro, que pouco a pouco tem tomado forma e que, cada vez mais, tem se entendido dentro do campo da educação musical. Espero vê-la e espero vê-la em breve. Aguardamos ansiosamente a sua submissão. Um abraço e até logo! Olá! Eu sou a professora Delmari Vasconcelos de Abreu. Sou professora na Universidade de Brasília. Atualmente, eu coordeno o Programa de Pós-Graduação em Música e também sou líder do grupo de pesquisa Educação Musical Escolar e Autobiografia. Esse movimento autobiográfico no campo da educação musical, ele não é novo. Ele vem crescendo desde o ano de 2003 e hoje nós temos um movimento bastante significativo nas cinco regiões do país, que são coordenados por grupos de pesquisa, de pesquisadores do campo da educação musical, que hoje fazem parte desse GT. Nós convidamos você para que submeta o seu trabalho até o dia 1º de agosto e venha participar conosco nesse espaço que a ABEN, nos seus 30 anos de comemoração, abriu para que diferentes GTs, com essas diferentes perspectivas de trabalhar o campo da música, tanto no aspecto investigativo quanto formativo, possa estar aqui juntos nesses 30 anos, e estamos celebrando essa pluralidade de conhecimento para que nós possamos tornar esse mundo melhor, porque, afinal de contas, o nosso objetivo maior é esse. Então, convidamos para que participem da ABEN em novembro, no dia 16 e 26 de novembro, e venha discutir conosco esse capital biográfico tão necessário hoje na contemporaneidade. Bom dia, pessoal! Estou divulgando o 25º Congresso Anual da ABEN. Este ano, o evento está festejando nossas lutas, nossas conquistas, nossas problematizações, que através da ABEN aconteceram ao longo de 30 anos. Meu nome é Leda Mafioletti, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com a professora Jéssica Almeida, da Universidade Federal de Roraima, e a professora Dermaria Abreu, da Universidade de Brasília, estamos coordenando um grupo de pesquisa nesse Congresso que estamos divulgando. A temática do nosso GT é Educação Musical e Pesquisa Autobiográfica. Estamos recebendo trabalhos referentes às narrativas de experiências musicais de jovens, adultos e crianças, narrativas digitais, narrativas visuais e outras narrativas ligadas à experiência musical. Também estamos recebendo trabalhos dedicados ao aspecto epistemológico e às metodologias que estudam o modo de produção do conhecimento nas experiências musicais. Aguardamos vocês, de modo especial, o grupo de estudantes de música, de professores de música, de pesquisadores da área da Educação Musical, que enviem trabalhos para o nosso GT número 8. Música 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 Música